Patruz Ananias assume o Ministério do Desenvolvimento Agrário e destaca apoio à reforma agrária, à assistência técnica e extensão rural, além de incentivar a inovação tecnológica para a melhoria da produção nacional. O advogado mineiro Patruz Ananias assume o Ministério do Desenvolvimento Agrário com o discurso de dar continuidade ao trabalho realizado pelo seu antecessor, Miguel Rosseto. O novo ministro citou a criação da ANATER, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que tem a função de qualificar profissionais de assistência técnica e extensão rural, além de incentivar a inovação tecnológica como uma das ações de sucesso da pasta. A implantação da ANATER, voltada para a inovação tecnológica e geração de renda com sustentabilidade, permitirá elevar a qualidade de vida e da produção nos assentamentos e nas propriedades familiares, que já desempenham um papel fundamental na segurança alimentar, nas exportações do país e na mesa do trabalhador brasileiro. Patruz Ananias já tem experiência como ministro. Ele liderou a pasta do desenvolvimento social e combate à fome entre os anos de 2004 e 2010. Agora, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, Patruz afirmou que quer continuar no combate às desigualdades sociais e um dos caminhos para isso, segundo ele, é a reforma agrária. Não se trata de negar o direito de propriedade, que é uma conquista histórica e civilizatória. Trata-se de adequar o direito de propriedade aos outros direitos fundamentais, ao interesse público e ao desenvolvimento integral, integrado e sustentável do Brasil, o nosso bem maior. O novo ministro afirmou ainda que vai manter o diálogo com a sociedade, principalmente com os movimentos ligados às mulheres, juventude e comunidades quilombolas.